Esse exercício 2, tem que pegar uns detalhes nele, tá? Um detalhe esse. O meu português não é muito castiço, não, viu? Não é muito certo. Não é muito perfeito, eu falava o outro. Ó, o enunciado tá falando aí que x mais y são valem 15, tá? A, ó, 12? Não, é 15, não é? Não, bc vale 15, olha aí. Não, é ac, ac, bc. Ó, na figura abaixo, ó, entre o subidinho x e y, fazendo que ar, que é isso aqui, é do subidinho triângulo abc, e que bc mais 15. Bc é daqui até aqui. Bom, aqui eu tenho que usar o termo de bc3 interno. Nós não tá dizendo que é bc3 e tem esse tracinho que eu dei que esses ânimos são iguais. Se não fosse bc3, não dava pra fazer. Tá certo? Ô, Vitória, se você tem conforme a bc3, eu não posso garantir que esse está para esse, como esse está para esse. Qual que é a definição desse tipo de bc3? Bc3 dividido o ângulo ao meio. Mas aí o que me adapta a esse tracinho? A bc3, nesse, em qualquer triângulo, se eu entro a tracinho que traz o tamanho de bc3 interno, esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Então eu posso usar a seguinte proporção aqui. 8 está para x, assim como 12 está para y. Vou contar um truque que talvez vocês não saibam. Ó, presta atenção nisso. Todo mundo aqui, ó. Tá vendo essa proporção aqui? Toda vez que eu tiver uma proporção de 1, eu posso dizer que isso é igual, eu posso dizer que isso é igual a soma dos termos ali de cima sobre a soma dos termos ali de baixo. Certo? Sempre posso dizer isso. Para calcular x e y, agora ficou fácil. x mais y não vale 15? Então, põe 8 sobre x, que é igual, 8 mais 12, 20, sobre 15. E 12 está para y, assim como 20x mais y, 15. E em duas proporções, qual? Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu não tenho que fazer o que eu tenho aqui. Ó, eu cheguei nessa proporção do teorema de c3 interno. Certo. Para eu chegar ali, eu somei 8 mais 12, x mais y. Existe uma propriedade que diz que é a seguinte. a sobre b é igual a c sobre t. Se isso é verdade, esses dois são iguais. a mais c sobre b mais b. Agora entendi. Certo? Então, eu somei. Só que no caso de x mais y, eu sei que vale 15. Então, tem esse 15 aqui. E 8 mais 12, eu sei que vale 20. Agora ficou facinho? Ficou facinho. Olha aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Dividir por 5. 4 terços. 4 terços. Certo? 4x igual a 24, x mais 6. Explique em cruz. 4y igual a 48, y igual a 12. É isso? Só fazer 15. É isso? É isso? É 15. 16 aqui. É, aqui dá 9. É que tem 3 menos 12, mas é 48. Certo? Não, tá certo. Agora aqui é 6, aqui é 9. Aqui é uma vez e meia, né? Então, esse é uma vez e meia aqui. Certo? Estou desesperado que ele rola assim. De carne. Certo, senhora. Não, vamos até a farinha. Ok, fica na minha parte. Posso apagarzinho? Oh, vamos ver o próximo aí? Deixa eu só... Aqui eu vou até o próximo.